Já tem alguns meses que Deus ministra muito no meu coração sobre trazer um ambiente de fé pra minha casa. A ver a situação tá difícil? Traz um ambiente de fé, não murmura não. Frango, de novo, hoje! Rapaz, não murmura. Agradece. Traz um ambiente de murmuração pra dentro de casa. Sabe, em vez de trazer um ambiente de fé pra dentro de nossa casa, eu quero dizer uma coisa, se você agir com fé, se você começar a trazer um ambiente de fé pras suas coisas, quando você traz um ambiente de fé, as coisas vão mudando. As coisas vão mudando, na sua mente vai mudando, as coisas já vão trazendo diferença. Agora, você ficar murmurando, você vai ficar com o coração trancado. Por quê? Porque você vai murmurar. Então, eu quero dizer, leve um ambiente de fé pra sua casa, viu?